Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Maratona ObMap 2024. Hoje, resolveremos o problema 3 da ObMap 2023, nível 1. Uma observação é que esse também é o problema 1 do nível 2 e o problema 1 do nível 3. Nosso problema é o seguinte. Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando algum deles lado a lado. Uma sequência de aninha é chamada de especial quando, para quaisquer dois cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. Um exemplo de sequência especial é a sequência 3, 9. Uma outra sequência especial é a sequência 2, 6, 1, 5. Uma outra sequência, mas não especial, é a sequência 4, 2, 3. Item A. Apresente uma sequência especial com 7 cartões, começando com 6 e 2. Item B. Apresente uma sequência especial com 8 cartões. E, item C. Item C. Apresente uma sequência especial com 3 cartões, em que apareçam os cartões 5 e 7. Ok. Vamos resolver o item A. Bom, para que a nossa sequência seja especial, agora precisamos colocar um número que seja múltiplo de 2, ou que 2 seja múltiplo dele. Então, as opções para esse nosso terceiro quadradinho são 1, 4 e 8. Vamos escolher o número 8. Bom, para o nosso próximo quadrado, as opções são 1 e 4. Agora, podemos escolher o número 4. O único número que resta para o nosso quinto quadradinho seria o 1. Mas, agora, observe que qualquer número é múltiplo de 1. Então, podemos trocar a paridade. Tínhamos apenas números pares, agora podemos colocar números ímpares. Observe que os números que faltam são os números 3, 5, 7 e 9. E todos eles são múltiplos de 1. Observe que 3 e 9 são múltiplos um do outro. Na verdade, o 9 é múltiplo de 3. Então, podemos escolher o 9 e, na sequência, escolher o número 3. Com isso, conseguimos uma sequência especial com 7 cartões e que começava com 6 e 2. Ok. Vamos ao item B. Apresente uma sequência especial de 8 cartões. No item A, apresentamos a sequência 6, 2, 8, 4, 1, 9, 3. E vimos que essa é uma sequência especial com 7 cartões. Podemos usar ela para obter uma sequência especial de 8 cartões. Agora, vamos começar a nossa sequência com o nosso final, visto que o 6 é múltiplo do nosso 3. Assim, começamos a nossa sequência especial com 9, depois com 3, depois com 6. Vimos que podemos colocar o 2, o 8, o 4 e o 1. Ou seja, já temos 7 cartões na nossa sequência. Agora, basta escolher um dos números que faltam para a nossa sequência, que é o 5 ou o 7. Portanto, podemos escolher aqui o número 5 e temos, assim, uma sequência especial com 8 cartões. Vamos ao item C. Apresente uma sequência especial com 3 cartões em que apareçam os números 5 e 7. Bom, como dito anteriormente, o 1 é um número muito bom, pois qualquer número é múltiplo de 1. Assim, se estamos em uma sequência especial e queremos colocar números que são primos entre si na sequência, basta colocar o 1 no meio, como nesse exemplo aqui, 5 e 6 são primos entre si. E conseguimos colocá-los em sequências especiais, colocando o 1 no meio. Bom, como os números 5 e 7 são primos entre si e são primos, então precisamos acrescentar a essa sequência o número 1. E a única opção que temos para colocar esse número 1 é a opção central. Assim, depois, tanto faz colocar 5 depois do 7, teríamos a sequência 5, 1, 7 ou a sequência 7, 1, 5, sendo essas as únicas sequências especiais de 3 cartões em que apareçam os cartões 5 e 7. Com isso, terminamos o item C. Até o próximo problema. Obrigado.